Que bom que você chegou aqui pra orar comigo. Tenho certeza que não foi sorte, foi Deus que te trouxe aqui. A palavra de Deus no livro de Salmos 35, versículo 1, diz assim Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Talvez você tenha passado por tantas situações, tantas calúnias, é pessoas se levantando contra a tua vida, é pessoas tentando puxar seu tapete no seu local de trabalho. Aí você olha pra aquela situação e diz, Senhor, o que eu vou fazer? Porque sozinha eu não consigo. Eu não posso fazer nada contra essas pessoas, Senhor. Salmista Davi dizia, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra aqueles que pelejam contra mim. Eu quero dizer pra você nesta manhã, Deus te trouxe aqui pra dizer pra você que ele vai pelejar contra aqueles que têm se levantado contra a tua vida. Porque muitas das vezes nós queremos agir com as nossas forças, com os nossos braços, sendo que a guerra não é nossa. A peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Hoje a palavra de Deus pra você, que estava preocupado com determinada situação que está acontecendo na tua vida, esta palavra é, o Senhor vai pelejar, o Senhor vai pleitear contra aqueles que pleiteiam contigo. Você não vai precisar fazer nada, quem vai entrar na guerra é um Deus que não perde batalha, é o Senhor dos exércitos. Receba esta palavra pra tua vida, levanta tua cabeça, aquete seu coração, deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser na tua vida. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. Tantas situações tinham trazido pensamentos na mente desta pessoa que está orando comigo, ah, eu não vou conseguir vencer esta peleja, eu não vou suportar, eu não vou, com as tuas forças você não vai mesmo. Mas Senhor, entra na guerra desta pessoa agora, em nome de Jesus. Entra nesta causa que pra ela não tem o que fazer, pra ela não tem jeito, e agora como vai ser? Senhor, entra e haja com grande autoridade, aqueles que têm se levantado contra a vida dos teus servos, pra destruir. Que eles caiam por terra em nome de Jesus, porque esta guerra não é desta pessoa, é tua. Deus, em nome de Jesus, vai trazendo paz, que esta pessoa saiba, não é ela que vai lutar, não é ela que vai pelejar, quem vai pelejar é o Senhor dos exércitos. Então, Senhor, entra na vida desta pessoa trazendo paz, trazendo alegria diante desta situação tenebrosa, esta situação que tem causado terror pra esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, ei, creia, quem vai na tua frente aí, na frente desta peleja, é o Senhor que não perde batalha. Você só vai aquietar o teu coração e confiar no teu Deus. Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Vai nos comentários, deixa seu nome e sua cidade, dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, 6 horas, nós estamos aqui orando por você. Deus abençoe.